BEM VINDOS A MAIS UM PODCAST CONSOLAMOS Hoje, não sei que dia é, já começa a fazer as negras, dia 7, 7 de junho 7 de junho, estou aqui com o novo consoladinho, aliás Olá amigos Olá amigos, aqui é o Gilberto Dias Gilberto Ao meu lado direito Vocês já me devem ter visto nos comentários Já estivemos a falar sobre o facto de eu voltar para Portugal Estive a viver em Inglaterra durante um ano e meio Jesus Jesus Do lado direito do Gil O meu microfone está com pouco volume Não, não é, eu já digo o que é que se passa Então Ricardo Está tudo, cá estamos E olá Luís também Ah, e olá eu Olá Luís Olá Luís Luís hoje na produção É verdade Na produção Eu vou te dizer o que é que se passa O micro do Ricardo é o micro do Gil É isso que se passa Troquem de micro, understand Ok Ok Estás-me a roubar o micro Ah, desculpa Olá 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 Ainda agora cheguei e já me estou a apoderar Exatamente E quanto ao meu? O teu está fixe O teu está giro Tipo, olha agora em silêncio Veste ouvir muito melhor Muito melhor É estranho Olá Freitas Acho que estou com pouco ainda Mas não há de ser nada Está a virar direito? Parece-me que sim Aqui na câmara Sim, está Esse é sempre o problema de Ah, este está ao contrário Já Está-se bem Mas acho que neste caso não Não sei, é estranho Então Então, como é que vocês estão, Malta? Está tudo bem? Olha, está calor Está calor Está muito calor Eu gostava Está calor Estou a... Está a ser estranho Está a ser um bocado estranho Voltar ao país Um ano e meio depois Onde nasceste Onde nasci Falou português Em vez de inglês Exatamente Olá Tem-me confundido Algumas vezes Tem-me confundido Tive algumas situações Principalmente no aeroporto Em que estava aleatoriamente A falar inglês Com toda a gente Quantas vezes é que já mandaste As negras a pensar Que estávamos em terras Da nossa rainha? É a parte mais complicada É a parte mais complicada Porque eu sinto que tenho que falar Pronto, nós estamos Estamos no meio de ingleses E estrangeiros no geral E temos que falar Podemos falar alto Porque eles não nos percebem Ou a maior parte Se percebem Uma pessoa aleatória Lá no meio Pode perceber Mas falamos alto Dizemos as neiras Dizemos Parvoíces Aqui não Aqui toda a gente percebe Vida de imigrante mesmo E eu tenho Ter cuidado com as coisas que digo E falar mais baixo Como as pessoas normais Como as pessoas normais A viver no seu próprio país Dá-me só um bocadinho De agudos, meu Que isto está bem-me estranho Não tens agudos nenhum? Eu não tenho agudos nenhum Ah, olha a minha voz Aqui a chegar Onde é que foram os teus agudos? Não sei É uma situação grave Se calhar foi eu ligar Que papo somente mexi É uma situação grave É o que dá Um gajo de nada a fazer Se é que são Dez minutos antes de começar o podcast Aham Opa, são coisas que acontecem Sim senhor Bem-vindos ao podcast Bem-vindos ao Twitch Muito obrigado Pela segunda semana consecutiva É verdade Não joguei muita coisa Para acaso Esta semana Não tenho muita coisa para falar Devemos falar Videojogos 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 Aliás Nem vi Nem vi filmes Nem vi séries Não vi nada de jeito A única coisa que vi Aliás Isto vai soar A senhora mais aleatória Mas há aqueles momentos Em que uma pessoa Se encontra no Netflix Sem fazer Sem Só olhar para a E E Parei-me com um comentário De Sake Ok Isso é um bom comentário E a A minha reação foi Tipo Porque não Um documentário de Sake Parece-me bem Sim E vai-se quando Passa por um Um ano inteiro De produção De malta Que produz Sake Da maneira tradicional Ainda no No Japão Portanto Já tens as fábricas Mais avançadas Que já fazem aquilo Com uma produção Mais mecanizada Mas ainda é aquele sistema De colher o arroz Fazer o licor todo E passar pelas Seiras todas Eles passam Seis meses Numa casa 24 horas por dia Não há nada De voltar a casa Para ver a família Nem nada disso O documentário É boa da ficha É daquelas coisas Que uma pessoa Acaba por ficar ali Colado um bocado A ver o processo De produção todo E um bocado A vida de cada um deles Malta desde 18 anos de idade Até malta Que tinha 60 Toda a trabalhar No mesmo sítio O documentário Foi uma cena Boa estranha Que foi algo do género O documentário Que estava passado Pelo processo todo Tipo a mostrar Como é que eles Vaporizam o arroz Como é que eles Cozem Como é que eles Vão sacar o açúcar Como é que eles Esparam tudo E de repente Há aqueles finais Onde toda a malta Está a celebrar o farto Já tem mais um ano De produção de saquê E a provar Como é que aquilo ficou E há um dos senhores Lá dentro Que começa a cantar Tipo A celebrar lá Que hoje tu Vais cantar É a tua vez de cantar Vais cantar para a câmara E eles pronto Está bem E de repente O Ekra Vira para um modo Mais grayscale Fica toda preta e branca E diz assim Este senhor faleceu O passado das semanas E tu ficas O que é que se 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 Foi talvez a cena Mais estranha Daquele comentário Que é tipo Está tudo High note Tipo é para produzirmos Alto saque Está tudo espetacular Está toda a gente A cantar aqui dentro E de repente E este senhor morreu De repente Este senhor faleceu O passado das semanas De filmar esta cena Isto para mostrar Que a produção De saque É hardcore É muito hardcore Muito complexo Foi bem estranho Foi mesmo aquela nota De estás a olhar Tipo Ei Calma aí Que isto foi Ai que bom Saque Opa O gajo basicamente Teve um Foi tipo Um ataque De coração E foi para o hospital E não se conseguiu Safar Diretamente relacionado Com o saque Não foi só Opa Sandras Opa Correu demais Life runs Para acaso Não sou o maior Aprecedor de saque Confesso Também não Mas eu não gosto De vinho em geral Portanto Saque é natural Eu não gostar também Sim Mas eu para acaso Gosto bastante de vinho Tenho aprendido A viver vinho tinto Aprendido Aprendido Bom detalhe Acho que é uma coisa Que se vai adquirindo Às vezes encontras um Que não gostas Mas vais probando um E outro E encontras aqueles Sabores Aquilo que desgostas menos Sim E ultimamente Lá em casa Tenho ido uma garafa Por semana Mas não há de ser nada É uma garafa Para duas pessoas Também não é assim tanto Sim Mas aprendes É bem engraçado Mas sabe que é tipo Desde saque é quente Saque é frio Eles normalmente Servem saqueiros quentes Quando vais a estes restaurantes Japoneses Tens cá Em Portugal E é uma coisa Que nunca Nunca me apreciei muito É estranho Fica comida Depende Não é mau Não é mau Não é mau Mas não é para toda a gente Não é para toda a gente Opa não sei Porque sobrou é estranho Não é para mim Inicialmente sobrou é estranho Fala nisso Já há algum tempo Não vamos ao sushi Realmente Agora que estás Acabando Desde segunda-feira Que não vamos ao sushi Não é a gente Para vocês fomos ao sushi A segunda-feira Sim Eles foram E nós não Hoje fomos ao sushi Fomos Temos que ir ao ramo Fomos Mas preferia não voltar Aquele espaço Porque Não foi propriamente Uma situação agradável Porque nós fomos expulsos Eu e o Luís Fomos literalmente expulsos Quase 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 O que é que se passou O que é que se passou aí Exatamente Uma aventura Ora bem Força Conta Isto foi o seguinte Nós Desde o momento Em que chegamos Ao espaço Até o momento Em que saímos Fomos pressionados A passar à próxima fase Da refeição Que No momento em que nos sentamos Tínhamos duas pessoas Queriam Escolham E estamos a falar ali Do soba fresco Não Soba fresco está fechado Acontece que Segundas-feiras É um dia terrível Para comer sushi Porque não há Não há peixe fresco E porque és expulso Dos restaurantes Mas pronto Sabor fresco Só abre ao jantar E acho que é precisamente por isso Mesmo o sushi Ao lado de sabor fresco Também estava Também estava fechado Então fomos ao Sakura Não conheço Fui lá uma vez Epá É a qualidade Mais ou menos igual A sabor fresco Mas é mais caro Por isso não gosto muito de ir lá Ok faz sentido Eu não desgosto Eu não sou muito esquisito E também não conheço Os sushis mais caros Ainda bem O sabor fresco Para mim é O toque é fixe O toque é tão lindo que fui O toque é fixe Eu curto E os últimos que eu costumir Era ali na Maia O Temple Para mim acho que é O topo dos topos Neste momento Para mim Daqueles A Fordable obviamente Sim sim O toque é fixe E depois tem aquele Que é um bocado mais caro Que é o Tutsushi Que está no centro do Porto Mas esse O último mês que eu fui lá Estourei uma pipa de massa Mas o que é uma pipa de massa? Três pessoas Pegámos 150 euros Ok Mas como Vamos ser honesto Eu comi como um boi Isso está ao nível Do meu favorito Que é o Gull Também é no Porto Já ouvi falar muito do Gull O Gull é muito bom Se gostar de fusão Porque eles não são nada tradicionais lá Usam muito Sei lá Queijo de Philadelphia Essas cenas de tipo Menos convencionais Mas é o meu favorito Estou aberto A experimentar coisas diferentes Desde que sejam bem confeccionados Também já fui ao Ishiban Que já é mais tradicional Mas lá está Eu prefiro o Sushi de fusão Mas o Ishiban também é muito bom Se gostarem de Sushi tradicional O tradicional Para mim ainda continua a ser o favorito Mas não sou Não tenho o stress De fazer o fusão De provar o fusão Eu tenho a ideia De nós irmos Uma vez a Matozinhos Ou seja, aqui Exatamente Aqui ao lado Aqui ao lado Ok E foi ali à beira da praia E também Fomos bem servidos Não foi propriamente barato Agora que estavam a lembrar E eu estava a falar com o Luís No outro dia Sobre a qualidade do Sushi Eu me pedimos lá Não sei qual é o restaurante Eu sei qual é que está a falar Não sei o nome do restaurante Não sei qual é o que está a falar Mas não foi mal de todo Possivelmente foi o melhor sushi Que eu comi Foram 20 e poucos euros por pessoa Se não me engano É mesmo É ir-te levar ao Temple O Temple é um sítio muito fixe Para casa Acho que eles servem Com muita qualidade E não é muito caro Ok Tens aquelas modalidades de Rodízio Mais ou menos Rodízio de sushi E podes ir sempre pedindo E pagas Acho que são 19 euros Sem bebida Sem surmes Mas é muito fixe É muito fixe para casa Convencer na altura Em que eu já esteja Habituado A voltar a comer Porque eu deixei Sushi de parte Eu ainda queria Oh Luís Como o resto O gelo tinha uma dieta Bastante rigorosa Muitas vezes fomos passear Com o gelo de tarde Pensava que era sempre frango Sim É rigorosa É rigorosa Eu não disse que era variável Mas muitas Tu chegaste a comer frango No meio do cinema Sim Isso é especial Sim É no mínimo especial É espetacular Porque uma pessoa está a ver Um filme qualquer E ele vai e saca Da sua malinha E tipo Pá, pronto Tem que comer a minha proteína Tem que comer É um facto Isso ficou um bocado esquecido Porque eu estive a viver Em Inglaterra E naturalmente Na Inglaterra não há proteína Não há proteína Mas também há ash browns Existem ash browns Existem batatas fritas E existe muito bacon E perde-se um bocado Agora explica o que é um ash browns Pai, estás a falar Bacon, estás a falar dos ingleses Ou estás a falar mesmo bacon tradicional Vou deixar Vou deixar Para os nossos amigos Interpretarem Não, um ash brown Queres que vos Vou explicar o que é um ash brown Aquilo basicamente É batata Com uma mistura de farinha e ovo E aquilo é frito E normalmente eles fritam aquilo em triângulos E É o melhor que eu consigo explicar Mas aquilo é divinal Basicamente é um pedaço de batata panado Por assim dizer Ah, ok Batata panada Com cebola Também misturei a cebola naquilo Se não sou nada bom Mas é É muito bom É vicente É vicente Nós tínhamos um conceito Na empresa onde eu estava agora a trabalhar antes de vir Que eram as Fat Fridays Que nós todas as sextas-feiras Fat Fridays parece-me um ótimo conceito É um nome interessante Todas as sextas-feiras Nós tínhamos o Barry Propos para o Barry Que nos ia buscar comida Nós íamos ao escritório E pagávamos um X E ele ia E a coisa de encomendas Ia até Eu nunca cheguei a saber Se aquilo era uma relote Se o que era E ele trazia Este sou o meu mínimo Cheio de É um negócio Ele levava-me para um canto E começávamos a comer Não sei Eu não sei O que é que ele ia buscar O que é aquilo Não sei Não sei Mas chegava Havia alturas Que Era Estamos a falar Em 15 encomendas Eram hambúrgueres Baguetes deste tamanho Uma coisa absurda mesmo E vinha sempre Dois pacotezinhos De Ash Browns Aquilo era um vício Aquilo era uma coisa Impressionante Eu descobri ali A felicidade Ash Browns é das coisas Que eu mais tenho saudades Daquele país Confesso Vai deixar saudades E você vai deixar saudades Não estou agora Sabes o segredo De fazer Ash Browns Posso trazer Ash Browns Cá para Portugal Agora sei Vamos ver E ainda não experimento Em fazer cá Vamos ver Achas que a qualidade da batata É diferente É isso A batata inglesa Não chega É a única que dá Para fazer Ash Browns É isso Não é mesmo Só ser eu a fazer Ah ok Ah tu não confias Em ti próprio Para Ash Browns não Quer dizer Não sei Vamos ver O que é que vai sair de lá Eu acho que nos juntamos Todos e tentamos Todos fazer Fazer Ash Browns E ver o resultado Ok É justo É justo Não contem comigo Ok Luís Deixa lá Anda lá Luís Apá não vou fazer batatas Meu Não quero fazer Não as batatas Mas pronto Queres comer Podes comer Posso provar Não digo que não Podemos prometer Aqui ao chat Que vamos pôr o Luís A comer Ash Browns A esperar-nos Num podcast A provar A provar A provar Ok Comer não me prometo Ok Fica prometido Mas vai comer Todos nós sabemos Que sim O Monstro Tuga Apareceu Já dei beijinho À Esmeralda Exatamente Há notá Eu já estava A ter uma conversa Quando ele voltou para cá Que ele tinha um conceito Muito engraçado Acerca dos Ash Browns Quero vender Ash Browns Em pacote Como quem faz Uma relógia De cachorro Assim É vender Ash Browns Eu acho que sim Era capaz de ser sucesso Sim 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 Eu tenho ainda melhor Quero meter os Ash Browns No pacote Eu gosto Não Ok Opa sim Ash Browns do pacote Me parecem bem Mas podes vender o pacote Com uns Ash Browns lá dentro Sim Opa no sítio Que o chefe do Gil O levava a comer Ash Browns Se calhar até faziam Dessas cenas Não sei não é Aquilo depois Suava um bocado cheio Ele não me levava Ele não me levava Ele trazia Eu conto nós Já que isso é um bocado Nunca lhe perguntaste Tipo onde é que raio Que foste buscar essa comida Opa não Não porque aquilo era bom E era barato Opa eu Nem se calhar Nem sequer questionei Nem sequer questionaste Não nem sequer questionei E além disso Ele nem trazia donuts recheados Com uma coisa esquisita Nenhum sabor à mora Era o sangue das vítimas É uma coisa também É uma coisa também muito utilizada Em Inglaterra Que é Todas as cadeias de supermercados Têm donuts recheados E aquilo era super barato Jesus 65 65p's Eram Acho que eram 6 donuts recheados É baratíssimo Isso é ridículo Realmente Isso é quase d'álogo Explica um bocado A tendência Para as pessoas em Inglaterra A serem pesadas Vamos dizer assim Pronto Cheinhas Mas estou a pensar Isso aí Acerca do sangue dos inocentes Tipo Perdão Tu cá em Portugal Tens muita comida Que é um bocado Black metal E sacrifício É satanás Se pensares no conceito De arroz de cabidela É basicamente É arroz com sangue Vamos cozinhar a galinha No seu próprio sangue Exato Toma lá É mesmo Death metal Vou deixar aqui a galinha pendurada Durante 3 dias Com o sangue E escorrer para uma taça E depois O que é que vou fazer a galinha? Vou pô-lo no próprio sangue Depois de E vou evocar satanás Depois disso Só falta mesmo Depois eu pôr um bocadinho de vinagre Também dá jeito Sim, sim No final acho que é Mas é só para o sangue Num coagular Sim, num funeiro Sim, sim As táticas Eu não sei como é que eles Já se foram a lembrar disso Mas pronto Tens muita comida Por exemplo Acerca das tripas Que tu conheces Que há do norte As tripas foram criadas Na altura em que a malta Enviava comida Para a guerra Para o exército Porque Para o exército Tinha sempre mantimentos Lá na linha da frente Então a malta aqui Ficava com os restos Precisamente E os restos a comer Eram usados Eram aproveitados Para fazer outro tipo de pratos Daí nasceu A feijoada Mandar os intestinos Para aquela gente Com as metralhadoras Não Não manda os intestinos Os intestinos Usas para fazer a tripa Exatamente Olha que rei Isso realmente Acho que foi o meio De graças Sim Funcionou Boa reutilização Do que sobra Eu concordo Funcionou-me muito bem No mínimo Foi muito fixe Já estamos numa De conhecer melhor o Gil Queres falar Dessa tua falta De cabelo Aí em cima Apá Aconteceu Mas eu posso Eu não posso dizer muito Eu posso falar Eu posso falar Isto é uma altura Complicada Porque Eu estou naquele processo De ficar sem cabelo E se eu estivesse Já sem cabelo Era uma coisa As pessoas dizem Ah o homenzinho Está careca Mas não É que eu estou a ficar Sem cabelo Então as pessoas Chegam a mim e dizem Pá Estás a ficar sem cabelo Pois estou Olha eu sei Eu acordo todos os dias de manhã E vejo isso E ele deu-me no nome De passar por essa fase Vejo É Olha estás a ficar sem cabelo Estás a perder cabelo E tal Mas a ti já ninguém Não agora já não dizem Porque já sabem Que ele praticamente Já está perdido E é Sobra aqui É horrível É horrível É uma experiência horrível Eu já estou na parte Em que o pessoal Às vezes vira-se para mim Ele deu-me no ponto Tinhas cabelo E eu É triste É triste Não e eu já tive O cabelo Bastante comprido Portanto é É É extrativista Tu és dos metal Eu sou dos metal Queres falar da tua Perda de cabelo Luís Ah não Espera Caraca Não sai Não sai Cabelo rige Opa Tu ainda tens um bocado Só que o teu cabelo Andou um bocado liso Se tivesse o cabelo Como o meu Tu mantinhas este também Acredita em mim Ah já Já fui à máquina zero Porque eu sei que ele Cresce bué Rápido Sim sim Mas o teu cresce O teu cresce para baixo Ah certo Pois o meu O meu quando cresce Era como se fosse Filho de africanos Mas albino Estás a ver Mas é só Mas é só o cabelo da cabeça Que cresce para baixo Ok Demasiado detalhe Ok Então Ricardo O que é que é feito A tua vida Ah vai Eu ando e tal Estou casado Como tu vais a dizer Já há uns tempos Ok Vai fazer um mês Mais de um mês já Agora vai fazer Dois E depois cá estamos nós A mão está curando Está bom Portanto já começa a fechar melhor a mão Ainda falta ali O dedo chique Ainda falta este bocadinho Ainda está assim um bocadito Mas já a fecha mais O dedo bechado Ele já chegou a estar assim Que eu nem consigo O dedo bechado E como é que tu ficaste Nós estivemos a jogar Tekken Esta semana Exato O vídeo está no canal Não está Ainda vai estar O vídeo está no Twitch E já está no canal Isto já está no canal Brevemente O Ricardo saiu daqui a queixar-se Agora Sim Não sei se foi da Da complexidade Que foi jogar contra mim Não Quando estás a segurar no comando É complexo Eventualmente começa a fazer mais força Que é normal É o reflexo E é complicado O meu Akuma foi tramado O teu Akuma foi tramado Eu ainda não vi o combate Nem eu E depois eu peguei na Elisa E pronto Mas então estamos a falar Oficialmente de videojogos Acho que sim Agora estamos a falar Acho que sim Tekken Eu posso falar Eu vi um filme Estavas a falar na Netflix Eu não sei o que é Vi um filme Que já tinha alguma curiosidade em ver Que foi o I Boy Foi mesmo antes De vir para encontrar I Boy I Boy Ai Eu acho que já vi Com a Maisie Williams De Game of Thrones Exatamente Já vi isso E Opa Está ok Ok Está ok Não é nada de impressionante Mas também vê-se que o budget Não foi propriamente Muito alto Mas até gostei Até gostei Mas você trata de que eu Nem sei o que é isso É um rapaz que É bolejado na cabeça Aliás O telefone dele é atingido Enquanto ele estava Ao telefone Isto começa Meu Meu E ele fica ali Com uns poderes estranhos E o filme anda Toda à volta disso É o homem computador O homem computador Exatamente Ganhou os poderes Porque estava ao telefone E levou um tiro Então o telemóvel Fundiu-se com o cérebro Será que isso quer dizer Cavalhar Radioáteo? E o gajo tem Wi-Fi Na cabeça agora Eu não sei Isso é aquela tentativa De explicação lógica Isso é muito American God É isso mesmo? É mesmo É mesmo isso Isso Mas What? É um super herói Todo moderno Porque é o gajo Com Wi-Fi no cérebro Que consegue aceder Ao Facebook Pela mente Oh meu Deus É assim O conceito parece estranho Parece estranho Mas eu acho que é Um filme Isto tem reminiscências De Ted Suol E Iron Man Nem de todo lado Não sei se vocês já viram esse filme Ainda não conheço Mas não vi O Ted Suol Iron Man Basicamente é um filme Japones Daqueles surrealistas Boa estranhos É tudo filmado A partir de agora Ainda sei de que ano É aquele filme Em que há um homem Que tem um Tem um fetiche Por Fetiche? Fetiche? Fetiche Fetiche Por Por metais Por coisas metálicas Ele chita só ver Coisas metálicas Então esse homem Todos os dias Vai ao ferro velho Para Para se mostrar Masturbar Ok? Tipo É Japão O seu melhor Tetsuo The Iron Man É de 1989 Ok Já havia filmes Bom ano Bom ano Bom ano para o Luís Sim Dois anos atrás Era excelente Mas conclusão Esse filme Ele Todos os dias Vai ao ferro velho Para Para ter a sua dose De masturbação E é um dia Qualquer Que ele Opa Eu não percebi Se ele foi tipo Um lenho Se é possuído Pelo metal Mas basicamente Ele Ele Aleija-se Aleija-se Num pedaço de metal É possuído Pelo metal É possuído Pelo metal Então vem cá Mas basicamente Ele tem um Opa Tem um lenho E tem um ferimento E então o metal Começa a corroer O seu próprio organismo Por dentro De modo a que Há um espírito Qualquer que se apodera Daquilo E então Opa É muito estranho Há uma luta interna Entre ele Ele O ser humano E depois O espírito Dentro dele O espírito Está a tentar corroer E converter todo o seu corpo Para um monte De junk Que é boa É muito surrealista E aquele filme Tem uma cena Muito icónica Se vocês pesquisarem Que é Tetsuo Iron Penis Scene Em que ele Tenta fazer O mal com a mulher Como é que se chama? Não vou pesquisar isso Não vou pesquisar isso A cena do pênis Pênis de metal Do Tetsuo Basicamente Em que Luís está a pesquisar E ele tenta Ele fica de mal Com a mulher Na sua relação E tenta Tenta ter um bocado De sexo Para reavivar Um bocado a cena E quando tira as calças Tipo O pênis dele Transforma-se De uma broca gigante E é tipo Completamente estranho Queria um bocado De sexo Faz favor Olha Sexo para a mesa 3 Acho que Tendo isto em conta O iBoy Não é nada estranho O iBoy O iBoy é Não é normal Não acho Nada estranho Mas estava falando Eu não via o episódio De American Gods Estou Já tenho lá para sacar Mas estava Estive um bocado Ocupado Até neste início da semana E eu acho que vais ter que ver Desde o início Porque eu preciso de ver Não Não, tu vais ver De início E quando chegás À minha beira Vais ver comigo Só começas a ver Quando acabar House of Cards Ah, eu pensei Só quando acabar A season E dizer Falta dois episódios Já não era muito Isso não está Na Netflix Não Isso é da Amazon Prime Ok Também não tens Amazon Prime Cá em Portugal Pois não É fascinante Tens-te pedir emprestado Alguém Na internet Fez assim Ah, senhor E o torrent Tenha Exato Tenha aí Só emprestado Só por favor Eu vou estranho Eles podiam Só para ver Eu depois apago E eles podiam ter Realmente o serviço Amazon Prime Cá em Portugal Eu não sei Porquê que não tem Não tem Porque somos 10 milhões de pessoas Não é 10 milhões de pessoas Não é nada 10 milhões de pessoas É pouquinho Está bem Então Não vale a pena Abrir aqui um serviço Não havia 12 milhões 12 milhões de adeptos Do Benfica Não é um Amazon PT Carago Isso é verdade Eu acho que é Para eles serem cocós Porque tipo A Sony por exemplo Aqui em Portugal É uma festa Quem? A Sony em Portugal Aqui é uma festa É sim senhora E o país Aqui tipo Portugal em termos de proporção É dos países mais lucrativos Para a Sony Por isso eles apostam Do que caral estás aqui Exatamente É É Não sabia dessa É Porquê se estás a ver Tipo não tens muito Por isso é que eles Dão ao trabalho Fazer tipo traduções Mesmo Deliberadas para portugueses De Portugal Na vida de hoje Jogos e coisas assim Sim Não Eles é que apostam Nessas coisas Porque vale a pena Para eles Por falar nisso A Playstation Está a fazer Uma cena na América Que também vai fazer Cá em Portugal Que é O pessoal pode ir ver A E3 Uma sala de cinema É verdade Já não me lembro Qual é a sala de cinema Cá Penso que é No Norte Shopping Norte Shopping Penso que é No Norte Shopping Na sala VIP Uau Isso é boa É aquela coisa Que eles apostam cá Vai contar Com o evento Da Electronic Card Está Não é o da Sony Só É só o da Sony Ok Eu sabia que eles O que iam fazer Na América Mas não sabia O que iam fazer cá É um conceito Engraçado Um conceito muito Engraçado Os bilhetes são grátis Cá não sei se são Acho que tens de ganhar Um concurso Eu acho que era por concurso Nós estávamos a ver a notícia Eu acho que era por concurso Não tenho a certeza Mas Lugares limitados Porque também são Não tem assim tantos lugares A sala VIP Sim A sala VIP tem pouquinhos Portanto Mas é um conceito engraçado E até acho que Se expandissem isso Para mais salas Eles têm feito Estas coisas super estranhas Já deixaram aquele concerto De Rammstein Também ao vivo Foi a Sony? Não sei se foi a Sony Não deve ter assim Não sei se Rammstein Está na label da Sony Por acaso Agora que falas nisso É uma boa hipótese É uma boa hipótese Rammstein Filme Mas não é o filme Lá está Eles transmitiram Foi o concerto em direto Eu sei O filme é concerto E Metallica Também fizeram Metallica também já fez isso Eles estão a apostar Muito nisso E isso é super estranho Para mim Por um lado Tem uma coisa fixe Ia ver um concerto Sentado com pipocas Boa cena Boa e confortável E se estivesse a chover O gajo ia estar Na sala de cinema À patrão Picture house cinemas Ok pronto Mas sei que eles transmitiram Ok E a malta tem apostado Bastante forte nessas coisas Para não sei Século XXI Concerto Concerto é um conceito estranho Para mim Porque eu Quando vou ver um concerto Eu gosto de estar lá Muitas das vezes Não se ouve nada Não se percebe nada Do que eles são para ali Sim mas é Mas a sensação é completamente diferente E ver isso numa sala de cinema Não sei até que ponto É que me iria Me iria sentir bem Agora A E3 é uma coisa diferente Porque é veres o que vês em casa Sim Só que lá No meio de gente No meio de gente Muita gente Era que é um conceito engraçado No meio do hype Alinha-se também um bocado Com o que nós fazemos Nós não tendo sala de cinema Uma melhor maneira de fazermos isso É fazer live stream para o pessoal Sim Podem ver Correto É a 3 connosco Que é o que vamos fazer este ano também Exatamente Portanto a ideia é mais ou menos a mesma Agora a Sony tem este poder todo Ei olha Se puderem ir na sala de cinema Vai ver isto com outros entusiastas Acho que é Sim É fixe É sim senhor É sim senhor É um Ou então se não gostarem de pessoas Vejam o nosso stream só Sim vejam o nosso Ah pessoas que nojo E aquela sala é muito pequenina Vejam com a gente Vejam com a gente Nós estamos aqui todos Na boa tipo Se pensares bem Que tens o conforto de casa Ao ver o stream connosco É verdade É verdade E tem-se companhia na mesma E podes ouvir Estas vozes Másculas E Ah Estamos a precisar de meninas É o que diz o Gil É isso Basicamente é isso Não era isso que eu estava a dizer Mas porque não Temos um Um escritório até bastante grande Sim sim Ainda acaba aqui E temos os salários O Pedro O Pedro não aparece Portanto podemos Temos uma secretária Aí está Aí está É verdade É verdade Boca para o barulho Boca para o barulho Vamos falar a sério Fala-me lá então Do Tekken 7 Vamos falar dos viajogos Vamos voltar para trás E ir para lá dos viajogos Vamos voltar para trás Sim sim Tekken 7 O que é que eu posso dizer do Tekken 7? Não sei O que é que podes dizer Tu jogaste mais? Já jogaste mais Já jogaste mais Só que é assim Não avancei mais na story Por causa que Preciso de tempo O story daquilo até é bastante extenso E tens bastante para ver E fazer Por causa que Aquilo é interessante Porque mistura cutscenes com gameplay De repente estás a ver uma cutscene E de repente estás a jogar Eu vi isso Não achei as melhores transições de sempre Porque é mesmo Depende Se está a fazer mais loading ou não Tens um ar de cut gigantesco naquilo É bem estranho Depende da transição Algumas estão melhores do que outras Ok Talvez por causa Tipo problemas Às vezes no streaming De preloading Quando está a passar o filme Estar a passar o data Às vezes se calhar Há um atraso qualquer E causa isso Não sei É certo Porque às vezes não notas Aquilo que notamos Por exemplo Quando estávamos a fazer A opinadela Porque o reage É dar o puta pé no ar Parece que há um corte E passa É isso É isso Percebes Tipo Noutras situações E noutras alturas De outras coisas que fiz Já não aconteceu isso Já foi direto Ok Mas é uma coisa Aquelas cutscenes Não são In engine Certo? São FMVs Pre-recorded in engine Pois é isso Que é a parte interessante Mas não seria se calhar Melhor fazer aquilo Em engine total? Eles fizeram assim Que é para Digamos O look geral Principalmente Ah ok Já percebi Já percebi Porque tu jogaste Nas duas versões E a diferença é muito boa Da Playstation normal Para a Playstation Pro Está um bocado diferente Sim Não é só um bocado Pronto Mas está diferente Notava-se Notava-se Especialmente tipo Na pele dos personagens Na pele tem bastante Mais detalhes Tu consegues ver poros Às vezes Isso é uma coisa que E no normal Esquece E na Xbox One Ainda pior Nós estivemos a jogar isso E o jogo não me pareceu Visualmente Tão bom Para ter essas dificuldades A correr Nas consolas Pode muitas vezes Ter aquela dificuldade De partículas E as outras partículas Não me parece Não me parece suficiente Eu achei Eu achei Atenção Eu gostei do jogo E já não jogava Tekken há algum tempo E gostei bastante De o jogar Mas eu acho Que o jogo Não é assim Tão bom Graficamente Para ter Tanta dificuldade Em correr Nas consolas Eu vou te explicar Ok Vamos a este segmento Semanal Com o Ricardo Explica Jogos 101 Eu vou te explicar Eles basicamente Tiveram que fazer aquilo Que era para manter Sempre as frame times Iguais Para conseguir atingir Um 60 frames Per second Sempre Estático Sem oscilações E mesmo assim Na normal E na Xbox One De vez em quando Mas o Injustice O Injustice Tem melhor aspecto Graficamente É incrível Graficamente Está impecável É assim Nas cutscenes Sim Ah Não Sim Não Depende Não É assim Ok Agora vamos falar Outra coisa Tem outra coisa Também que é as animações Em si O Injustice Tipo Tirando as animações Das cutscenes As facial expressions Estão gemiais No Injustice Sim As animações Ingame São São mais fracas Eu não concordo Nada Eu não joguei Suficientemente Eu não concordo Nada Eu acho Eu não concordo Nada Eu acho que Injustice 2 Graficamente Graficamente O offline animações Sim 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 Mas eu já incluo As animações Do jogo Em No gráfico De várias formas Mas eu acho Que é Visualmente É o melhor fighter Que eu já Que eu já joguei É muito bom Mas eu não digo melhor Eu acho Eu acho Eu não digo Que o Tekken 7 É o melhor Então Porque o Tekken 7 Que não já tem 2 anos Certo Pois Exatamente O Tekken 7 tem 2 anos Apesar dele ter saído Agora para consoles Ele já saiu Em 2015 Para arcade Ok Certo Portanto Há uma diferença Logo aí Eles basicamente O que adaptaram Foi o que já tinham feito E puseram nas consoles A conclusão Que chegaram É que o hardware Que eles estavam usar Não era baseado em nada O Tekken 7 foi o primeiro Tekken que saiu Em que não é baseado Em nenhum hardware Que já existia Tipo Quase todos Eram todos baseados Em Playstation Sim Exatamente Então aí Já começas a conseguir Explicar as dificuldades Com o jogo Exatamente Ou seja Eles fizeram de repente Uma versão PC Tipo Basicamente Se tu vias A máquina do Tekken 7 Arrancar Se fosse um arcade Tivesse sorte De vê-los a ligar Tu vias aquilo Arrancar Para uma VR Num PC E de repente Executaram Tekken 7.jz Ah ok Um Tekken 7.jz E depois tudo a correr Portanto Basicamente Aquilo era um PC Daquilo foi No fundo Aquilo é um port Começou Uma área de desencadas Hoje em dia Sim Basicamente Eles fizeram Um custom PC E depois Tipo Ok E agora O que é que as consolas Podem fazer com isto Pois E a única consola Consegue Podemos assumir Que o Tekken Playstation E o Xbox É um port É um port É um port É basicamente É um port E assim Já realmente Explica um bocado Por isso é que a versão De PC A versão de PC Até está estupidamente Bem otimizada Para PC E não precisas De um PC Demasiado potente Porque eles já fizeram Aquilo para ser Affordable Quando fizeram Nas arcades Ok Faz sentido Então o caso Tipo Porto direto Tipo Já está feita isto Enquanto que a versão PC do Injustice É Não existe Não existe Não existe Tem uns gráficos Com umas transparências Que nem de conta É tão transparência Que nem a vez Nem a vez É fascinante Tu estavas a dizer O jogo corre Na PS4 Pro Corre a quanto? É 1080 60 frames Sim 60 frames Locked Ok Na 4 tradicional Corre a 900 Não Não corre a 900 Corre a 720 Não É dinâmico É 864 Ah Ah 800 864 720 Desculpa lá Visualmente acho que não Não tenho razões para isso É tipo É mesmo Complicar uma cena No development disto E pronto Não Sabes porquê que também Eu consigo até perceber Por outra razão Está aí lá para o fanboy Não se pode atacar o Tekken É logo Não Fizeram tudo bem Fizeram tudo bem Os Tekken por acaso São interessantes O Tekken O Tekken O Tekken tem muitos Tu podes atacar o Tekken Aliás é um jogo de combate O Tekken ataca Se ele próprio Nos personagens É assim Eu vou mais longe Eu vou mais longe Dead or Alive 5 O port De Xbox 360 Para Xbox One Honestamente Tenho os visuais Muito semelhantes ao Tekken E já saiu há uns bons tempos E o jogo corre Uma 1080 a 60 frames Na Xbox One E é isso que eu não compreendo Muito bem Eu vou-te explicar então Oh meu Deus Eu vou-te explicar outra vez O cara do Explique Peraí Temos dois segmentos Do Ricardo Explique Esta semana Já viste Olha Não sei se consigo Parar-te isto tudo Onde estás a usar Um Engine Feito Já o Unreal Engine 4 Que apesar de ser muito bom Teste que optimizar Isto está a falar No caso do Tekken Ok E depois tens a ver A Live 5 Que é um custom engine Feito deles E que fazem a magia Que quiserem Funcionar Mas precisamente por isso É assim Nós Eu como jogador Não quero saber disso Eu quero saber do que me apresentam E acho que Sim 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 Perfeitamente O Tekken 7 Não tem argumentos Para me dizer Epá Na PS4 corre 800 e Qualquer coisa E na Xbox Que número estúpido É sério Não sei como é que eles chegaram a esse número Na Xbox Está a correr a 720 Será que eles estavam A aumentar os pixels Tipo 1 ou 1 Na fase Tipo olha Aumenta mais Não foi de género Epá Não conseguimos chegar aos 1080 Também não conseguimos chegar aos 900 Exato Mas não é 720 Não podemos pôr 720 720 Aumenta mais 2 pixels 722 Apá está a correr bem Continua Aumenta mais um bocadinho Não a coisa é que eles usaram Os próprios profilers Do Unreal Engine 4 Para chegar a esta conclusão Que podes fazer um profiling E começar a ver Digamos A versão que faz o streaming A parte de programação Na minha já Começas a ver A coisa que faz o streaming E o próprio sistema faz scaling E eles veem Ok se tiver esta resolução 862 Foi o que dizeste 864 4 64 Nossa Aqueles mais 2 pixels É crucial 64 é um nome muito bom Acho que tem 64 Boas memórias Ah sim Aliás Falar em boas memórias Quando entendo Acho que E falar de jogos de porrada Falar de outra coisa Muito engraçada Falar do Arms Do Arms Que o Luís esteve a jogar Arms Eu experimentei o Punch Test Desde o fim de semana Ok Acho que tinha mais Game Mods do que o outro Eu não experimentei o outro Não me lembro O Arms Não é para mim O que eu posso dizer O Arms não tem pernas Nós falámos isto A semana passada Que é bom dizer Que tinhas este fim de semana Este fim de semana Tinha um de basquetebol Que tinhas de afundar O teu adversário Afundava o adversário Sim Complicado Era basicamente Das duas a uma Ou fazias um grab E ele afundava automaticamente Ok Ou então podias dar-lhe um murro Em que ele fazia bounce Nas bordas do mapa E ele fazia bounce Para o sexto Ok Isto é complicado Incentivar a população Um bocado estranho E depois tinha Skill Shot Que é dois contra dois Estão dois jogadores De cada lado E aparecem alvos no meio E tens de ser o primeiro A acertar nesses alvos E podes acertar nos jogadores Também para fazer um knockdown Ok São gimmicks Um bocado Acho que não acrescentam Muita longevidade É muito gimmick É ver uma vez e está Eu senti isso com o jogo de vôleibol E acho que é É um bocado a mesma coisa Olha eu não tinha vôleibol Quando eu fiz Então se calhar foi o jogo Que tiraram e foram Experimentar os outros Sim Presumo que isto Está tudo na versão final Quando sair O que eu posso dizer Bom sobre o arms É que o motion funciona Mas o movimento é estranho Ou seja Para dar murros Tu mexes o braço E ele dá o murro E se quiseres curvar Para um lado ou para o outro É super natural Mas acho que o andar Para um lado e para o outro É muito estranho Não é tão natural Inclinar os dois comandos Para um lado ou para o outro Fiquei Eu sempre que jogava Porquê é que eu estou Estamos a deixar keyframes Para caras As tweets Caramba Minha ligação está bem Qual é a tua cena Ok Estava a dizer Ah Sempre que eu ganhava Eu perdi um jogo A jogar com o motion Eu ficava sempre Meio frustrado Porque era de genre Eu não estou a controlar isto Exatamente como quero Sim Então depois mudei Para controle Para o clássico Para o gamepad Sim para o gamepad E continuo a não gostar Assim muito Sinceramente Acho que é um jogo De porrada lento Que não é nada O meu estilo Porque tipo Sempre que das um murro Tens de esperar Que o braço volte E não sei o quê Sim 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 Sempre que fazes um erro Demoras muito A recuperar desse erro Então ficas ali um bocado E depois mesmo Sempre que ganhava Sempre que eu era Tipo mais inteligente Eu conseguia prever o adversário Não era uma cena Muito satisfatória Para mim Por isso não sei Não estou a gostar Muito do arms Especialmente tipo Dois contra dois Em que tens de estar A mexer em targets Diz Agora estou a atacar este gajo Agora estou a atacar este Eu não consegui mudar de target Era muito estranho Era muito frustrante Esse aspecto Dá para mudar É fácil É carregar por cima No deep head Mas É isso Nada 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 é bom Não sei Não gostei Não é nada para mim O Rui modesto gostou Se ele estivesse aqui Eu acho que tem coisas Eu acho que tem um bocadinho De coisas para andar De tudo isto não tem perdas Tens coisas para andar Tem perdas Não tem perdas Eu acho que não tem perdas Acho que não tem grande longevidade Em termos de motivo daquele jogo Não tem muita coisa Eu vou ver a versão final Antes de O que eu ouço dizer É que a versão final Também não tem muito mais O problema dela é esse Não sei se aquilo tem story mode Não sei se vai ter Alguma campanha De alguma forma Não sei Vai ser um arcade É focado mais em multiplayer É Não Isto parece-me Boa estranho Até porque a Nintendo Lembrou-se que existe Multiplayer Afinal fora de Mario Kart E de Splatoon E então parece Basicamente Então mas se Splatoon E Mario Kart tiveram outro sucesso Eles têm de experimentar isso outra vez Sim sim Obviamente Aí acho bem Mas a questão é que Deixar-se de focar No single player É um bocado estranho Confesso Se sair o Zelda Vai sair o Super Mario Odyssey Não se deixaram de focar Tinha mais Mais IPs de multiplayer É só isso É estranho para Nintendo Percebes Nesse aspecto E depois tinhas Drop-in drop-out multiplayer Com o Super Mario Odyssey Com o Elder Luigi Online Peach Eu aposto na Peach Yoshi Por que não? O Yoshi vai ser o gajo Que vai ser raptado desta vez Sim New Donk City Donk City Donk City Donk City Donk City New Donk City Achas que vai ser? Não Eu também acho que não Não faz sentido Acho que não vai ter multiplayer Não vai ter multiplayer Não Não faz sentido nenhum aí Teria mais lógico Eu ter um multiplayer Se eles lançassem um dia O Super Mario Bros. Switch Sim Que Do que ter um multiplayer Não vai ter Isto era o que usar Com a situação Falando Falando Acerca de Nintendos E já agora Vamos Não sei se O Mario jogou mais alguma coisa Eu não tenho jogado nada Rapaz Eu só joguei Attack Nesta semana Eu joguei Rocket League Por isso Eu só joguei Attack Passa com a minha Playstation Que é um jogo Que eu não recomendo a ninguém Não Ah não Não Eu acho que é uma doença Que está a espalhar Porque o teu disco Da Playstation faleceu E o meu disco Do PC de casa faleceu Estou para aqui Abrir um disco externo Agora a ver se substitua Pelo disco Da Playstation Que está para aqui embrulhado E a caixa do meu PC Também Um pequeno acidente Na viagem Do Reino Unido Para cá Mas Mas falando Tipo A Nintendo Anunciou mais Mais jogos Pokémon Ultra Sun E Ultramon Foi E não só E o Pokémon Tournament Para Switch Sim E o Pokémon Tournament Para Switch Que vai ter mais personagens Que é uma coisa Eu disse e do outro Fiz Fiz Mas há uma coisa engraçada Que estou a notar um padrão Um bocado na cena Da Switch Com o Mario Kart Com o Splatoon Com o Pokken É que eles basicamente Eu acho que eles vão começar A fazer Portes Da Wii U Visto que a Wii U Não foi uma consola Muito bem sucedida No geral Sem dúvida Mas que tinha jogos Tinha bons jogos Tinha muitos bons jogos lá Muita gente não jogou Muita gente não jogou Exatamente não comprar Então acho que eles vão começar A passar versões Enhanced Desses portes Tal como o Pokken Com mais personagens O Mario Kart Com os DLCs todos O Zelda Se considerarmos que o Zelda Estava a ser feito para o Wii U Sim E foi nerfed Ainda por cima E foi nerfed Exatamente Exatamente Por isso Eu este Este é 3 Estou à espera de ver Alguns jogos Mais alguns títulos da Wii U Eu ainda estava a ver Se eles iam fazer Tipo aquele Muito rumorado Pokémon Stars Mas não Saiu Ultra Sun e Ultra Moon Para 3D O que é o Pokémon Stars O Pokémon Stars Supostamente era o rumor Que havia que ia ser Tipo a terceira versão Do Sun and Moon Mas que era para a Switch Para a Switch Ou também para a Switch Eu acho que fosse Exclusivo Switch Era uma má aposta Quando faziam para as duas Sim Tipo o Monster Hunter Este o O Level Cross Sim O que é agora Generations X O que é que a Nintendo Tem contra o dinheiro meu Está toda a gente A pedir um Pokémon Para uma consola Em condições Desde o Red e Blue meu E não é só isso E estes gajos Não querem dinheiro Não é só isso É que assim Tem a ver com a portabilidade E a Switch Mas a Switch Acho que ainda não Eu acho que se eles Fizessem um port Um port Ou seja Um Ultra Sun and Moon Sim É só um jogo Ultra Sun and Moon Não é? Não, não São um bom C2 Ultra menos do Rio A cena do Black A cena do Black and White E o Black 2 White 2 Eu não sei como é que é Como é que é a loja digital Da Switch Mas a verdade é que eles podiam fazer Isto é uma ideia Mas lançavam um Pokémon A mesma versão Para 3DS E para Switch Onde se pudesse Onde fosse exatamente o mesmo jogo Tinhas o mesmo save Tinhas acesso Calma Estás a falar no Monster Hunter Double Cross Que é basicamente isso que fazem Calma O Nintendo Chegou agora Há internet Está bem? Exatamente Já estás a pedir muita coisa O Gil já está a pedir Cloud saves Quando a Nintendo Já ainda está em 1995 Porque é assim Acho que É como o Luís diz Está ali o dinheiro É só Não Opá E sabes que eles são Super protetores Acerca da cena de internet E acho que eles São burros Não Opá Burros não Acho que é uma maneira De proteger Proteger um bocado A imagem da cena da marca De family friendly E assim Porque tu jogas na internet Sabes como é que são as pessoas Na internet Perfeitamente E muitas das vezes Há uma coisa que eu gosto muito Que a Nintendo faz realmente Que é Não ter voice chat Se há coisa que eu faço Em qualquer jogo Apesar daquele Sim Apesar daquele aparato Completamente estúpido Para jogar-se platuna Sim Para jogar-se platuna Nem vamos falar disso Porque isso é Isso é só estranho É estranho Mas tipo Sabe uma coisa que eu faço Em jogos É desligar o voice chat Constantemente É desligar logo o voice chat E se não der para desligar Eu faço uma parte privada Só comigo Para forçar o voice chat A ficar desligado E então toda a comunicação Que tens na Nintendo É tipo sempre Sempre estranha No mínimo Porque por exemplo O Pokémon tem uma cena Que é o Mystery Trade Wonder Trade É o Wonder Trade É uma cena assim Que tu mandas um Pokémon aleatório E alguém manda todo o Pokémon Aleatório Percebes É interessante Às vezes ganhas É interessante Porque às vezes Tens coisas fixas Há uma alta Que tem Pokémons Tipo lendários a dobrar E aí Olha para mandar-as para o Wonder Trade E o gajo que está do outro lado Holy shit O quê? Já não sei Eu dei um dito É estúpido Eu dei um dito Eu dei um dito Eu dei um dito cujo Estás a brincar Mas alguém mandou-me um dito A nível 100 Shiny Ok Estás a ver? Eu fiquei tipo assim What? Estás-te a queixar? Eu fiquei tipo What? Opa, obrigado Mas em resumo da história Do Sun and Moon para Switch Eu acho que era Um bocado mau Eles têm o Ultra Sun and Moon Para Switch Por uma razão muito simples Exclusivo só não Mas para as duas Mesmo para as duas Por uma razão muito simples Eu acho que a Switch é capaz de mais Percebes? Do que mostrar a esta geração Mas não precisa E esse é possivelmente O Pokémon mais feio Que terias numa consola caseira Eu acho que não Sabes porquê? Foi uma coisa que até um dia Estivemos a falar Que é a forma como eles fazem Os modelos Dos Pokémon Sim E eles são E eles têm tipo Um detalhe estúpido Que para uma potátil Aquilo não tem lugar de estar E que por isso é que os jogos Correm mal Mas mesmo assim Tu olhas para a maneira Como a Switch tem alguns jogos E os jogos estão mesmo Bem apresentados E eu acho que ias notar Demasiada a diferença Depende Acho que um bocadinho Também por a forma Como eles faziam Os shaders desgraçados Sim Eu acredito que não seja Tão complicado assim Não é só Mas a questão é Será que valia a pena O esforço? Podemos é dizer Esta coisa É assim Podemos dizer que a Game Freak Tem só 35 pessoas A trabalhar naquilo Percebes? Acredito que se calhar Não tinham o manpower Para fazer isso Percebes? E se calhar é mais fácil Tu na próxima geração Visto que se não passa Se cada próxima geração A 3DS já morreu Ou pelo menos Pode estar na final de vida E podem focar só na Switch E eu não sei Que nem entenda Se lance Outro and held De alguma forma Que é uma coisa No mínimo estranha Acho que era Neste momento Acho que era Era super estranho Mas acho que Faz mais sentido A próxima geração De Pokémon De sair na Switch Do que a meia geração Saindo na Switch Sim Não estou a defender Porque eu gostava imenso De ter um Pokémon Numa consola caseira Mas Toda a gente Para jogar um Pokémon É o meu sonho Desde pequenino É ter um Pokémon Espera aí Tu compravas a Consola Era o teu System Seller O Pokémon? Era Curiosamente também para mim Eu estava à espera Que eles dissessem Pokémon Stars Não unicamente Porque eu também tenho O Zelda Que ainda não joguei Por exemplo Já tenho algumas razões Já era mais uma razão Para eu comprar A Nintendo Switch Mas Eu acho que é o sonho De qualquer um O jogador Que goste De roleplaying games Ter um Pokémon Que tanto jogas Numa consola Numa consola E não por cima agora Que tens a Nintendo Switch Que podes Pá, vais à casa de banho Olha, vou até a Retret Vou levar o Isto para mim Foi um bocado Combo Breaker Ouve lá Para quem este Pikachu A cagar Que meu foda Isto para mim Foi um bocado Combo Breaker Porque aquilo foi Temos de usá-lo E eu quero usá-lo Tudo bem Só que não vou gastar Tudo só por causa Certo O outro era ter um Monster Hunter Pelo menos E eles anunciaram Pá, o Double Cross E é o espetacular Só quero agora Lançarem o Pokémon Stars E é certinho Pronto Combo Breaker Combo Breaker Há mais coisas Que estou à espera para ver Mas a Switch Para mim É um sure buy Para mim Mal posso ser Preciso de mais Do que só o de jogos Vais ter Eu acho que vais ter Vais ter sempre Aqueles joguinhos Que são exclusivos Da Nintendo E vais dizer Pá, isto Resta só saber Agora O problema é que Isto eu vou dizer isto Pessoalmente para mim Não posso dizer Que os jogos são maus Mas o problema é que A maioria dos joguinhos Da Nintendo São poucos E não me interessa Tirando-os a lua Eu Não consigo concluir Tenho demasiados jogos É para mim Sim, sim Enquanto por exemplo Jogos como o Pikmin E coisas assim Muita gente gosta Dessas coisas Eu não gosto de Pikmin Mas tens tipo One or four one on one Que é espetacular Não me interessa Zero Nunca experimentaste? Não, não quero Não me interessa sequer Nem me interessa experimentar Ok Não estou a dizer Que o jogo seja mau De certeza Joga é bom Só que eu pessoalmente Nem sequer tenho interesse Em experimentar Eu tenho uma dúvida Isto vai um bocado De encontro com Um dos próximos temas Que será A E3 Que é Bayonetta Estás a falar Sobre o terceiro O terceiro Será que vai ser Só em ti Não Não, não Não, por uma razão Muito simples O Bayonetta Foi um flop Isto é engraçado Que eu estive a falar Exatamente disto Pá aí Há duas horas atrás Ok Com um amigo nosso Com o Tiago E estávamos a falar Exatamente Tipo Era fixe que Anunciassem Bayonetta 3 exclusivo Switch Pá A cena é que O Bayonetta Estavas a dizer Que era fixe Que anunciassem Exclusivo Ah, não, não Eu não estava Eu não estava A dizer que era Exclusivo Ah, ok Não, não Esse nosso amigo É que estava a dizer Que era fixe Anunciassem Exclusivo Tipo, não Não por uma razão Muito simples A SEGA A SEGA é quem tem O nome da Bayonetta Ok A Platinum desenvolve A SEGA tem o nome Da Bayonetta Debaixo da alçada deles E a única coisa Que a Nintendo tem De Bayonetta É o nome Bayonetta 2 É daquele jogo Não, eu acho Que acima de tudo O que quer que seja Que se passou Com o 2 O 2 basicamente O que se passou Foi que estava só na Wii U E foi um flop Logo o Bayonetta 2 Foi um flop Mas porquê? Foi um flop Para estar na Wii U Exato Porque estar na Wii Não por causa do jogo Mas como a consola Foi um flop Eu pessoalmente Não o joguei Naturalmente Porque eu não Não tinha Wii U E Mas Segundo o que dizem O jogo chega a ser superior Sim Ao primeiro Toda a gente Tudo o que o primeiro fez de bom Aquilo conseguiu ainda fazer melhor O que é fantástico Porque eu adorei O primeiro Bayonetta E eu acho que acaba por ser As companhias disseram Epá Fomos muito estúpidos Não apoiámos este jogo Nós precisamos deste jogo A única companhia que apoiou o jogo Foi a Sega E a Sega que escolheu Dar aquilo à Nintendo Porque a Nintendo foi a única Que disse Epá não A gente quer Pois E eu acho que isso Acaba por ser Mas o problema de que Agora a Sega Anda de mãos dadas com a Nintendo Para todos os efeitos Ok Sim Mas Mesmo que algumas companhias Tivessem mostrado interesse O interesse da Nintendo Vai ser sempre superior Para a Sega Não Não precisariam muito amigos Mas porque Cheira-lhes Cheira-lhes E então E será que Um re-release Do Bayonetta 2 Não Isso não vai acontecer Se esquece Para Switch Para Switch Para Switch Sim Para Switch Sim Porque estavas a falar Da E3 E da possibilidade De eles trazerem mais jogos Da Wii U É uma boa hipótese E aí já era mais um jogo Era engraçado Eu acho que dava assim Um certo arzinho A Switch Pelo menos na minha perspectiva É assim Eu não sou propriamente A favor Nem contra Os remakes E os remasters Mas Mas tem um sentido Mas a verdade é que Na Switch Acho que faz sentido Porque é dar oportunidade A quem não tinha uma Wii U Porque E mais oportunidade A jogos da Wii U Sim, exatamente Que são bons Que são ótimos Alguns deles E que nunca deram Porque as pessoas Não tinham Wii U E não jogaram Exatamente E acho que era Eu sou um bocado suspeito A falar Porque eu digo Que sou contra O conceito de remasters Mas a verdade é que Tem saído muitos remasters Que eu digo Epá, eu adoro este jogo Vou jogar outra vez Sim Por isso é que eu não sou Contra remasters Porque sei que há gente Que se calhar nunca jogou Por exemplo No caso da PS3 para PS4 Exato, exato Houve muita gente Que se calhar Nem tinha tipo Por exemplo Uma 360 E passaram para a 4 Por causa daqueles Tipo Massive flop Que foi Um Dodd Matrix Com o Xbox One E então muita gente Se calhar não jogou Lá Sabá E não sei o que A jogaram Porque foi remastered para a 4 Ah isto se calhar É um lado interessante Para falar também Do nosso novo membro Do Gilberto Porque ele é um Um gajo mais Exato Para a Xbox Exatamente E é o único aqui da cena Que ainda acredita Que ainda acredita Então nesse caso Está fugido Vamos falar do elefante Que não está na sala Vamos falar da E3 Vamos falar do Pedro Oliveira É o Que clipe É mesmo O Pedro não está a ser tão gordo Não vamos falar da E3 E já que estávamos a falar Da Microsoft Anda lá O que é que vai sair daí? O que é que vai sair daí? Olha É assim Eu pessoalmente Depois da desastre Que foi o Scalebound E Nem me falas nisso Eu como apoiante Ainda Da Microsoft E da Consola Eu gostei do Ainda Ainda Porque Para já Eu tentei Eu tenho tentado Eu tenho tentado manter-me Mas a verdade é que tem sido Muito complicado Porque Primeiro Começa a cada vez Fazer menos sentido Preferir a Consola Ao Computador Porque eles estão a lançar Nas duas Exato Eu não sei até que ponto É que isso Me agrada E depois é o facto De o jogo que eu mais queria Para este ano Foi cancelado E E a única coisa Que eles fizeram De positivo Desde então Foi lançar O Phantom Dust HD De graça Isso para mim não me interessa Para nada Certo Eu preciso de ter Mais jogos Ok Mesmo que sejam Mesmo que sejam lançados Também no PC Mas eu preciso Sem dúvida De mais jogos Fala-se agora No No Halo 3 Remake Mesmo remake Não remastered A saga Halo vai sair toda outra vez Eu não quero Porque Então o Master Chief Collection É para quem? Não Mas é diferente Porque Porque assim Tu já tiveste O Halo 1 O Halo 1 Teve um remake Sim Mais que uma vez Não, não Remake mesmo Teve um Depois teve Essa versão saiu várias vezes Que eu achei Espetacular Porque assim Tu podias trocar O In-game Sim, os gráficos Real-time Novos antigos No segundo Que foi o que saiu Com o Halo Master Chief Collection Podias fazer exatamente o mesmo Incluindo as cutscenes Que era o que eu achei Achei muito fixe E o jogo está muito bem feito Como fã Eu gostaria de ver o Halo 3 remake Contra argumento Halo 1 e 2 Eram jogos da Xbox original E esse remake saiu para A360 Exatamente E para A1 Portanto o Halo Eles não estavam disponíveis naquela consola Tu agora já tens a Halo 3 Na Xbox One Exatamente Exatamente Isso é verdade Acho que um remake É um daqueles casos Que não faz grande sentido Para mim o remake do 3 Sim, mas tens o Bioshock Também que saiu nas duas consolas Para mim o remake do 3 Não, saiu nas anteriores Não saiu nestas Não, é assim Tu podes jogar o Bioshock Na Xbox One Por backwards compatibility Mas não saiu na O remaster não saiu na One O remaster saiu? O remaster Mas lá está Mas não é a mesma coisa Tu podes jogar o 3 Por backwards compatibility Na One Sim, mas o que o Luís está a dizer É que tu já tens O Halo 3 Já podes jogar na Xbox One Por causa do Sem o remake Porque tu tens a Master Chief Collection E já o podes jogar Ah, ok, ok Nessa coleção E era relançar o mesmo jogo Na mesma consola Pois, ok O selling point Eu acho que do Halo 3 É se este remake Este rumored remake Também saiu para PC E isso seria Porque aí nunca se teve Halo 3 em PC É claro que aí invalida Automáticamente a Xbox One Para quem tem a PC Mas eu não acho Que isso seja Uma cena que prejudica A Microsoft Sinceramente Eu acho que muita gente Olha para isto e diz Epá, já não vou comprar Consolas Xbox Porque já tenho um PC E faço gaming no PC Agora, a cena é Quando a Microsoft Vende uma consola E a Sony também Eles perdem dinheiro Aquelas consolas Custam mais dinheiro Para fazer Do que ao preço Que elas são vendidas A exceção é a Nintendo Que foi a única que disse Não, não vamos vender A consola Abaixo do preço De produção Portanto Onde é que estas empresas Fazem o dinheiro? Nos jogos É nos jogos No software A Microsoft A lançar jogos no PC Está a crescer A sua própria loja E está a fazer o dinheiro Sem o perder antes Com a venda de consolas Sim e não Ok Sim e não Porque E há Está certo Eles fazem dinheiro Principalmente nos jogos Só que é aquela coisa Se eles também não venderem O hardware que já está feito Sim, para que é produzido? É dinheiro que estou a enterrar Não botas na mesa I'm so sorry Eu fiz assim Só que pratico não Portanto É dinheiro Tipo basicamente Vamos dizer Tipo são ali 400 euros Que estão ali enterrados Também não estão a vender 300 dos 400 A questão é A comodidade de teres um aparelho Que ligas e jogas Sim É suficiente neste momento Para fazer comprar a consola É assim Eu já tenho a consola Eu já tenho a consola E como tenho a consola Agora quero É mais jogos Mas para quem não tem a consola Tem a escolha Eu já tenho um PC Vou comprar a consola Para quê? Para quê? Mas tens o mesmo argumento Agora na Scorpion Não é? Porquê é que vais comprar a Scorpion? Sim, paraquê é que vais comprar a Scorpion? Isso depende agora Eu acho que a parte da Scorpion Depende também muito do preço Porque se for um preço acessível Para a potência da consola É o quê? Estamos a falar de quê? Diz-me lá Diz-me números Não sei É assim Eu acho que tudo acima dos 400 Já me parece Já me parece Eu acho que vai ser acima dos 400 Eu também acho que sim Eu também acho que sim Agora se me falarem Que a consola vai custar por exemplo 399, 400 euros Aí já me parece Para a potência que a consola oferece Aí já me parece um preço agradável Se eles fizerem acima Voltamos à mesma história Sim Vai ficamos à mesma história Vai ser a história do Xbox O que vai ser? Eu acho que vai ser 500 E de repente Saiu outra a 400 Eu acima de tudo Há uma coisa que eu Quero mesmo ver Que vai ser Se eles anunciam alguma coisa Crackdown Eu espero que sim Têm do lado do Crackdown A minha teoria aqui é Ou eles falam agora Se o choro está morto Se eles não falarem agora Está morto É basicamente é isso Se mostrar mais um trailer Ainda estamos a fazer o jogo Tipo Mas esse choro vai morrer Rápido Já chega E até porque Até porque não estamos a falar Por exemplo Se falamos no Kingdom Hearts 3 No Final Fantasy 7 Que está a ser adiado 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 Isso não é um jogo importante Para uma consola em específico Não porque Já Agora o Crackdown 3 É um jogo muito importante Neste momento Sim É dos poucos exclusivos Que a Microsoft tem Do lado deles Eu já joguei Crackdown 3 Já jogaram Não é um Crackdown 3 Não é um Crackdown 3 Não é um Crackdown 3 Eu creando-me gabar Eu joguei a Crackdown Para a Mega Drive Uau É verdade Não tem nada a ver com isto Mas há algum jogo De Mega Drive Chamado Crackdown O Pedro está a perguntar Gil Tão sério Eu gostava de ter aqui Pedro Estou um bocadinho desanimado Eu queria Eu já estou aqui É o terceiro dia Que eu estou aqui E não te pus a vista em cima É verdade Tu és muito importante Gil Mas tu também és importante Mas basicamente Esta conferência da Microsoft Eu não sei o que estou à espera Daquilo Estou à espera De ouvir muita coisa Da Xbox Scorpio Já sabemos os pecos Estou à espera De muito PR Speak PR Speak? Sim Em que? Porque eles quando anunciaram Os próprios pecos Fizeram um PR Speak Ah são custom Não sei o que Não é custom nada É um Jaguar que está ali Sim é um Jaguar overclock É um Jaguar overclock Tipo calem-se Começa-me O custom Tipo não É um Jaguar Esquece Acabou Eu não sei o que considera Quando fazes overclock É um custom Não é É só um upclock É um Jaguar upclock Em relação ao que havia dantes Tipo Eles não me venham Não me venham Porque aí Estragam Aí já Eu deixo de apoiar Porque eles não me venham Com a maior A explicar o que é que é Scorpio Porque já todos nós sabemos O que é que é Scorpio É uma consola É uma coisa que eu tenho mesmo Que eles façam Eu acho A Scorpio Vai ser a Xbox portátil Vai ser a Switchsoft Tem uma doc Acho que sim Tem uma doc Tu podes pegar naquilo E jogar a Halo 3 Legends Ok Agora momento de jabardice Se eles me disserem Podes ir a rear E jogar Xbox Aí ok Já me estão a comp... Já estou a comp... Tu podes fazer isso Tu pegas num portátil E fazes trim Para o teu portátil E veja Eu posso Só para o braço Que funciona bem Curiosamente É um sistema Que funciona bastante bem É uma coisa Que eu tenho a dizer De positivo Mas tirando isso A Microsoft vai até mesmo Fazer muita coisa Para me convencer De uma Scorpio Sim a mim também Ou menos para dizer Que ainda tenho um lugar Na indústria A não ser Porque senão isto vai ser Na minha opinião É a última consola Aquelas lances E ainda mais a mim Porque eu tenho já a consola Eu já tenho a Xbox Neste momento tenho a Slim E eu quero saber Para quê? Para quê é que eu vou Querer uma... E nós temos a Xbox One Aqui de baixo No armário Está aí pousada Enterrada Xbox One É que é complicado É no meu caso Por exemplo Vamos a ver Tipo Tenho um PS4 A Pro Tenho um PC E etc E eu estou assim a pensar Opa Era fixo jogar Alguns exclusivos Mas a ideia deles Agora é lançar Os que são exclusivos Mas exclusivos Para a Store Microsoft Quer dizer que está no PC também Logo Eu já tenho um PC Que tecnicamente Já é melhor Que o PS4 pode dar Portanto Claro E até já Há certos jogos Que já Por causa de toda a gente E amigos E não sei o que a jogarem Vou jogar a versão de PS4 Mesmo que seja A versão de PC Por causa que está toda a gente lá Pois Então para que é que eu vou Querer uma Scorpio Se posso jogar a mesma coisa No PC Exato Então eles vão ter que me convencer Disto Eu quero mesmo saber O que é que se passa hoje É esse o argumento Que eu quero ouvir Desde há algum tempo Que principalmente a Sony Tem conseguido a maior parte Do gaming competitivo Sim Claro Tem conseguido tudo E a Microsoft A Microsoft Principalmente eu Sou fã de Fighters Também eu Está tudo do lado Da Sony Neste momento King of Fighters Mas Killer Instinct Eu honestamente É um jogo Engraçadinho Mas para mim Não chega Não chega E temos a Microsoft Em todo o lado Na Xbox 360 Nos torneios Qualquer torneio De Fighters E agora Portanto Eu lembro-me do Gil A dizer Não perdoe Não perdoe A Microsoft Por perder o Street Fighter Não perdoe Não perdoe Phil Spencer Não me venhas Com a história De que Nós temos o Killer Inst Não, não chega Para mim não chega Observa isto Eles estão O Killer Instinct Perdeu tanto a coisa Na cena competitiva Que até o Pokken O Pokken O Pokken Está na cena competitiva Ele pelo menos Precisa o Pokken Eu também Precisa o Pokken O Pokken Atenção O Pokken Tournament É muito fixe É muito fixe E Poker também E Poker também Poker já não sou tão Mas não sei se é para mim Só que é aquela coisa Temos o Pokken Que está no Evil E o Killer Instinct Que é um side tournament Sim, é verdade Tens o Pokken E tens os Smash Brothers Os Smash Brothers Exato É que tens os dois diferentes A Nintendo tem mais Malta na cena competitiva Do que a Microsoft Exato O que é um bocado assustador Quando se pensa nisto Não Um bocadinho Considerando O background Parece que de repente Tipo pegaram assim na mesa E flip E pá Deixaram tudo Agora é assim Neste momento Para a Microsoft Temos o Forza 7 Que acho que é quase certo Sim E têm que mostrar o correctão 3 Têm que mostrar E têm que já mostrar Numa fase avançada Não é mostrar Numa fase avançada Você tem que falar Vai dizer o correctão Não vai sair Vai sair Ele está no ainda Porque de resto Eu não vejo Eu não vejo Mataram a série Dead Rising Que era uma das minhas séries favoritas Sim Se bem que não é exclusiva Ela eventualmente vai sair na Sony Se não sair Sim Essa é um time Agora Mataram essa série Que era uma das minhas favoritas E uma das exclusivas Eu devido que este último saia na Playstation O 4 Eu Pois também honestamente Não A minha cena É que a Scorpio Vai dar para ir com o Netflix Uuuuh Opa Mas Já Ah 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 Não Ah Mas acho que é isso Opa Microsoft Não Vai ter que Tem que convencer muita gente Muita Acho que vai ter que Eles vão ter que mostrar Scorpio Numa lua expositiva Mas de uma forma não PR Tipo de uma forma séria Para convencer alguém E mostrar jogos Dois minutos Jogos principais Dois minutos de console A mostrar Bonitinha Ok Chega para o lado E quer os jogos E depois um trailer De 40 minutos de jogos Só jogos Isso é que era Isso era em grande mesmo Sim Olhem Estes jogos estão a correr na Scorpio É assim que os jogos vão estar na Scorpio Tipo Começam pela console E depois Olhem Isto está tudo a correr na Scorpio Sabes o que é que era em grande Sim Ok Isto já sabemos que vai acontecer Vai ser Epá Isto está tudo a correr na Scorpio E há haver um certo game changer Se calhar não para muita gente Mas A Sony neste momento tem Uma coisa com a Pro Que é O jogo na Pro Tem que correr A mesma framerate Que joga na normal Certo Se for online Claro Se for offline Whatever O Surge é um exemplo 30 na normal 60 na Pro Mas outros Vou ter que falar No Destiny Tem que ser Mas o Destiny 2 Está limitado a 30 Certo Sim Pronto A versão PC Já não Certo Ok Agora imagina Que a Scorpio Conseguia atingir os 60 E a Microsoft Não tinha esta limitação De Se o jogo for online Tem que ter a mesma framerate Para jogos em geral Não estou a falar só no Destiny Mas Tu a dar este exemplo Direito Mas em online Com crossplate Em termos competitivos Já ia mudar bastante Ok O pessoal mais hardcore Se calhar ia ficar Muito mais hard pressed E ir para uma Scorpio Sim Sem dúvida Por causa dessa vantagem competitiva E ganhava logo aí A vantagem competitiva É saber jogar em condições E perdia Também E perdia Porque não jogava contra ninguém Que não tem ninguém Na Xbox A jogar deste nível Sim Temos esse pequeno problema A diferença Da PS4 Para a PS4 Pro E da Xbox One Para a Xbox Scorpio Curiosamente A diferença É maior Da One Para a Scorpio Do que para a 4 Pro Muito maior Mas precisamente isso É muito maior Porque a Xbox One Original Não é propriamente De uma consola Mesmo comparado Com a PS4 É substancialmente Mais fraca Sim E a Scorpio Ofrece uma coisa Que desde sempre A Sony teve vantagem Não é que Eu pessoalmente Para mim Não é uma coisa Que me interessa Assim tanto quanto isso Não é por 2 ou 3 pixels Que faz diferença Mas a verdade é que Neste momento A Xbox vai ser Isso foi por 864 864 Aí já começa Aí já começa a ser Aí Já começa a ser outra coisa Não mas Agora a Xbox vai ter O upper hand No que toca A hardware Portanto é mesmo isso É jogos Nós precisamos de jogos Até podia Não ter o upper hand Em hardware Se não tiver jogos Não pode ter nada Temos um exemplo Que já aconteceu Mais uma vez Entre a Sony E a Microsoft Que foi a Playstation 2 Contra a Xbox original Sim A Xbox original Era muito mais potente Dava uma costa Dava literalmente Andava aos círculos Aquela gama GeForce Lá dentro E o que é que aconteceu Foi um flop Porque não tinha jogos Pois Portanto No fim O que vai interessar É os jogos O hardware ajuda Para os daivos Poderem fazer coisas Sim Mas tem que ter os jogos Na merda E quanto ao resto? Quanto às outras companhias? Às outras companhias Às passo Electronic Arts A minha Sports Sports Quem vota? Quem? Cristiano Ronaldo no palco Era interessante Cristiano Ronaldo no palco Acho que sim Eu acho que não Eu estou para aqui A mandar bocas de pobre Não vai aparecer O Ronaldo não aparece em nada Play Beautiful Tu tiveste o Play Beautiful E tiveste o Mourinho? Sim, é verdade Que não percebi Mas tiveste o Mourinho Mas não Eu acho que A minha cena Com a Electronic Arts Vai ser eles vão Todas as vezes Jogar Battlefront Sim O novo Battlefront Com o Snoop Dogg E o Snoop Dogg Vai enrolar Alta Joint E vão sair todos lá De uma boa Sim E isso é capaz De tornar O problema da EA É que a única coisa Que me interessa lá É o Battlefront 2 Mas eu acho que Eu acho que Eu tenho que ser Eu tenho que apresentar Eu também Atenção Eu também tenho Só que é aquela coisa Need for Speed Que ele parece o filme Do Fast and Furious Acho que és o único Eu quero o mesmo Não Sério É a minha cena número 1 Eu vi o trailer Está bem engraçada Mas eu já não Eu não queria jogar aquilo Mas vamos ter o normal Que é Fimfamada Eu acho que eles vão Insistir muito Fimfamada Fimfamada Eu acho que eles vão insistir muito No Battlefront 2 Acho que eles vão insistir muito No Battlefront 2 Vai ser Não percam Em 5 minutos Battlefront Exatamente Foi o que eles fizeram Outra vez também Fizeram Foi o Battlefield 1 Certo? Foi o ano passado Foi o Battlefield O Battlefield O Battlefield O Battlefield podem dizer vamos fazer um Mass Effect de jeito para a próxima, estou a brincar eu não joguei Mass Effect ainda a BioWare ainda está do lado deles e estão a fazer um Dragon Age mas acho que é muito cedo para aparecer não vai aparecer quanto mais um teaser? e depois tinhas a outra acompanhada fazer um outro Star Wars Vicarious Visions que eu estou muito curioso para saber o que é isto eu acho que também não aparece eles vão ficar a mensagem de Star Wars em Battlefront poderão anunciar mais tarde acho que outro acho que o UFC 3 pode ser interessante é de certeza que vão mostrar mas eu por acaso uma coisa que eu acho desinteressante nos jogos, nas apresentações da Electronic Arts é o Peter Moore já não é assim eu não gosto muito de ver os jogos de desporto em ação não gosto muito acho que é um bocado eu gosto de o jogar mas vê-los acaba por ser um bocado semelhante de uns anos para os outros e acho que a parte interessante é mesmo experimentá-los e ver as diferenças a parte do gameplay porque visualmente nunca há hoje em dia já não há grande diferença há sempre aqueles tweaks mas dando para ano uma pessoa já não nota tanta diferença novo NBA Jam não chama-se NBA Playgrounds basicamente e não é da EA e não é da EA por isso é com todos eles para competirem competirem com o com o NBA Playgrounds vão lançar o NBA Jam era fixe On Lava Edition On Lava porque o Ron Faro já saiu eu tenho exato On Sun eu tenho um desejo muito grande para esta E3 que é eu quero mais um Trials eu preciso de um Trials na Ubisoft na Ubisoft acho que vão lançar o Trials depois de um ano eu espero o Trials a questão é essa é que o Trials Fusion Luís consegues confirmar quando é que saiu o Trials Fusion? sim mas o Trials of the Blood Dragon saiu o ano passado mas isso não é Trials não é o Trials e esteve no palco da E3 esteve no palco da E3 isso foi uma coisa que eu acho que falei com o Luís sobre isto apesar do jogo não ser muito bom principalmente as acções ao pé pá ele esteve no palco da E3 saiu o ano passado Trials Fusion saiu em abril de 2014 2014 já são 3 anos eu gostava de ter um Trials novo um Trials um Trials na sério porque é assim o Trials of the Blood Dragon é as secções de Trials são não são más são agradáveis só que é pá depois metem-te o bonequinho em andar e aquilo é horrível aquilo é é mesmo horrível eu pela primeira vez arrependi-me de comprar um jogo de Trials aqueles 2 minutos ou 3 que eu joguei na mota eu adorei mas o resto foi eu experimentei e disse é pá não não é pá andar a pé e eu por acaso antes de vir para cá o portanto o namorado da minha irmã que vivia connosco em Inglaterra ele não era gamer mas pá de vez em quando fazia Trials é um jogo bastante arqueiro portanto o dia fácil de apanhá-lo o Trials HD saiu uma Libra e qualquer coisa e eu disse olha vou-te pôr a jogar isto e e pá ele ficou viciado naquilo e eu estava a ver o Trials HD e eu a dizer para mim caraças este gajo se jogasse o Trials Fusion ia adorar o Trials Fusion é um jogo fantástico é lindíssimo o gameplay é perfeito eu adoro eu sou um grande fanboy de Trials e e tenho saudades de um de um Trials a sério e já vão já vão 3 3 anos sem um Trials em condições mas eu gostava eu gostava muito de ver pá se calhar não vai não vou mostrar nada não vai aparecer nada que eu acho que eles eles devem estar a produzir alguma coisa nem que seja no início mas não sei se eu vou mostrar agora que eu gostava do Ubisoft ó pá espero ver muito Far Cry 5 sim sem dúvida e não só certeza que eles vão mostrar assim uns sprinkles do novo Assassin's Creed é verdade o novo Assassin's Creed vai aparecer por lá e pá vai ter pessoalmente um ou dois IPs novos tal como eles tem no ano passado tipo sendo do For Honor sendo do Steep vai aparecer jogos novos principalmente Open World com uma data de sistemas que não interessa a ninguém exato achas que eles vão continuar nesse caminho do Open World achas que tipo ainda não aprenderam a lição ainda não ó pá acho que não por uma razão muito simples tu não gostaste muito da cena do Outlands e o Outlands é um jogo médio não sou melhor por isso mesmo tipo o Outlands era a chamada na cara final não não foi bem sucedido o jogo percebes o jogo foi bem sucedido e há muita malta a jogar aquilo percebes por isso ó pá não não aprenderam percebes tipo por mais que opá aquele jogo não é bom é de facto mas por mais que estejam a lançar jogos medíocres eles continuam a ter sucesso percebes eu acho que eles têm sucesso numa coisa muito interessante e a Just Dance eles têm sucesso eu acho que o Outlands tem uma coisa o jogo é mau ao ponto que a jogar com amigos torna-se divertido por ser mau sim sim e por isso que funciona eu acho que destes últimos patch o jogo melhorou bastante sim por acaso do que eu tenho visto acho que o jogo melhorou bastante mas ó pá mesmo assim continuar a ser no MST melhor de cena do Open World mas acho que eles vão outra vez esperar por aí se calhar um DLC para aquilo expansão qualquer coisa pá o Assassin é outra coisa que eu já não quero saber sim eu também já opá o novo acho que é no Egito que é daqueles é dos poucos settings que até me puxaria de volta é o Egito e o Japão eu já perdi o Fian ok eu já já desde já desde há muito tempo que eu gostava da série gostava da história mas comecei-me a cansar um bocadinho nem é questão de cansar é que também eu deixei de jogar Assassin's Creed durante algum tempo e de repente já tinha para aí 5 ou 6 Assassin's Creed novos houve um ano que saiu 3 Assassin's Creed como é que eu vou fazer isto? e então é assim eu tenho um colega meu que gosta muito do Black Flag e dizem muito bem do Black Flag e é um setting um bocado diferente o Black Flag acho que é dos melhores o Egito ok parece um setting interessante eu sempre quis vais fazer wrestling com crocodilos ali no meio do nilo eu sempre quis um Assassin's Creed no futuro mas devido a spoilers que o Luís falou que não vamos falar aqui se calhar as pessoas já sabem todas spoiler do Assassin's Creed 3 pronto exato não, não estou porque é assim é culpa minha isso já já deixa de ser spoiler já deixa de ser spoiler mas morreu lá uma das personagens principais e eu para mim um dos meus desejos era explorarem a história dele no futuro haver um jogo de Assassin's Creed no futuro um cross entre mirrors eu sei o que queres dizer mas não vai acontecer não, nunca vai acontecer mas era infelizmente era uma das coisas que me faria voltar ao Assassin's Creed o setting no Egito parece-me bem mas não sei tinha que voltar a jogar tudo e são muitos jogos são muitos jogos acho que já por falar no Egito já é muito tarde por falar no Egito por falar no Egito bonito bonito estou muito interessante é interessado estás muito interessado estou muito interessado eu concordo concordo contigo concordo contigo Ricardo estou muito interessado é no que a From Software poderá mostrar nesta entrega Dark Souls Egito é que o rumor Dark Pharaohs é que o rumor que corre mata as lúmias não, estás a gozar mas é que o rumor que corre é que o próximo será num ambiente de Egito olha para mim era uma cena eu acho que era interessante sim porque não opa da From Software eu estou esperando alguma coisa que é o Armored Core o novo Armored Core vai estar lá quase de certeza eu quero ver mas aqui é o projeto que falaste que é o Phantom Whale é o Phantom Whale não é o Phantom lembra atenção é o Phantom Whale é o rumor que aquilo vai ser o novo Dark Souls-like da From Software opa e das duas uma ou aquilo ou o Bloodborne 2 basicamente eu apostava muito mais nisso devido ao enorme que se fosse o Bloodborne sim até pode ser um Bloodborne 2 mas sem se chamar Bloodborne 2 porque a história de Bloodborne do primeiro é muito self-contained a história literalmente começou ali e acabou ali não há mais para onde lhe pegar mas podes fazer um olha um Final Fantasy as histórias são self-contained sim sim podes fazer mas eu acho que ele não vai por aí o senhor que eu me esqueço do nome Miyazaki eu acho que ele não vai por aí mas seria se calhar bom eles utilizarem o nome por uma questão de marketing mas acho que também chega um ponto em que já não é necessário já chega Dark Souls parem para dizer essas coisas já chega nunca para mim nunca é suficiente eu não me importava ter um no Egito ou para o Egito se ele manter a qualidade dos jogos que tem lançado ele pode lançar um todos os anos eu quero ver o Miyazaki fazer o que é que ele sabe o que é que ele sabe e se calhar vai lançar um jogo que é uma merda e um gajo diz pronto ok Miyazaki tentaste voltar voltar ao Dark Souls não mas opa eu quero ver outra cena de Miyazaki já chega basicamente sempre fez foi Armored Chords e Dark Souls e se o Phantom Well foi um misto de Armored Chords e de Souls eu acho que era espetacular e eu recebia aquilo de braço aberto você está a falar do The Surge não não é o The Surge não como é que se chama aquele que tem a jogar com Hellpoint não era o Hellpoint não opa eu acho que isto é basicamente olha se vocês acham que a Sony vai ter outra vez a orquestra a tocar eu não sei mas era uma forma de apresentar um IP novo não mas eles vão passar a orquestra a tocar o evento todo sim sim que eu achei que não acho que terá outro spin qualquer mas a orquestra já não era já não era surpresa não é? a cena fixa da orquestra que foi alta surpresa o ano passado vai ser uma banda de black metal uma banda de black metal a fazer os trailers vai ser o salvador porque ganhou o festival vamos tentar apostar no como é que eles vão abrir como é que a Sony vai abrir a Sony vai abrir tipo puxam as cordas de lado e as cortinas com o que é que eles vão abrir? com o que é que eles vão abrir? uma playstation dourada que noijo ok e ela gosta uma playstation dourada eu gosto eu acho que eu acho que eles o meu take é que eles vão começar com um novo grande turismo porque não porque não começas com carros não começas com carros carros não carros é o teu segundo jogo não começas com carros mas precisamente por isso eu acho que eles não vão começar logo eu acho que eles vão abrir com um novo God of War eu acho que eles vão abrir precisamente com o que eles estão a apostar agora muito em termos de marketing que é o Destiny 2 eu acho que eles vão abrir com o Spider-Man também podem com o Spider-Man PS4 também podem isso vai ser eu gosto da cara do Luís eu acho que mais que sim não sei esta é a minha cara de especialista ser especialista acho que sim não sei opá a minha aposta é em God of War vou mostrar um trailer e release e pronto é isto agora seria uma boa abertura sim já mostrar um gameplay Days Gone é a mesma coisa temos que ter temos que ter Last of Us 2 sim Days Gone é daqueles horas que a mim não me interessa nadinha é muito bonito é muito bonito de ver aquela wave de corpos a andar mas o Little Nightmares já fez uma wave é um bocadinho indiferente não eu sei mas é daqueles jogos que é tipo opá não eu acredito que o Days Gone seja engraçado mas não 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 tirando mérito eu simplesmente não é um jogo que eu olho e que me interessa muito eu acho que depende da forma como e parece que eles vão por esse caminho que pode ser boé criativo com a maneira como mata os homens ou os caminhos pelos quais vais e não sei o que acho que é um jogo que vai dar para fazer umas parvoices que é o que eu quero se calhar ok se for por esse caminho é capaz de ser fixe é que eu passo um bocado tipo Sons of Anarchy misturado com os homens basicamente e então opá não sei preferia que tirassem os homens lá é mais um jogo de homens mas já estou saturado sim é chatinho sim mas é muito zombie e opá entre resto não sei se vamos ter gameplay reveal do Death Stranding era muito bom não somos capazes de ter outro trailer muito cedo eu gostava eu acho que nem trailer temos mais depressa apostava no Shenmue aparecer do que no Death Stranding o Shenmue é capaz de aparecer há um jogo que eu gostei eu penso que não eu penso que não porque saiu há muito pouco tempo um novo um novo vídeo de developers update não tens nada de ser saiu um novo e ele disse que não ia estar não quer dizer que isso seja regra ele pode não estar mas terá algo não não ele disse que o Shenmue não ia estar portanto à partida não vai estar agora eu queria muito ver Death Stranding eu preciso de ver eu acho que não vamos ver infelizmente não mas queria eu gostava imenso eu também só para saber o que é neste momento porque de resto uma pequena hint só mesmo para dizer sabes o que é que vais ter? Metal Gear Survive não acho que ninguém vai acho que ninguém vai pegar nesse jogo acho que ninguém vai pegar nesse jogo opa eu acho que lhe vou dar o difícil da dúvida sim mas a Microsoft a Sony ninguém vai pegar nesse jogo e pôr numa press conference ninguém não sei principalmente depois do do stress todo com a Konami eu acho que muitas impressas que a bolsa foram estar um bocado dela sim bem feita screw you Konami por isso opa não sei mesmo mas basicamente é isto estava a falar Bethesda Bethesda novo Wolfenstein Evil Within 2 andavam os rumores eu acho que é uma parvoice mas pronto Evil Within 2 o tal sci-fi que eles iam fazer estilo Skyrim como é que se chamava isso? esqueci-me do nome também Star Star qualquer coisa Star qualquer cena eu estaria interessado nisso eu queria vê-los a fazer um sci-fi acho que sim a sério acho que sim eu queria se eles mudassem o metodográfico não me põe por amor de Deus não me usem aquilo o metodo de Fallout 4 outra vez The Elder Scrolls 6 Space Space será muito estranho o log de Elder Scrolls vocês chegaram a ver aquela notícia do do Prey 2 que nunca foi? vi vi sim eu escrevi os trailers não estou vendo eu fiquei sim sim mas agora saiu um novo sim sim eu escrevi esse tipo um mini docu exatamente sobre o que é que o jogo poderia ter sido e aquilo interesse-me vocês sabem eu sou o grande fã do primeiro interesse-me é interesse-me eu vi interesse-me interesse-me é um monopla um cross estás interesse-me não interesse-me porque eu era um grande fã do Prey e acho que aquilo tinha tinha por onde ir eu ainda não joguei o novo Prey e acho que está bastante bom mas não tem nada a ver e eu gostava de ver aquela história continuada e tenho pena e entretanto eles falaram no documentário que ia ver lá uns plot twists eu estive a ler um bocadinho e a história parecia-me interessante e ia buscar a personagem anterior e tenho pena eu acabei de jogar o primeiro Prey à tua pala porque disseste para jogar aqui é ok foi a minha reação ao jogo todo é ok eu acho que na altura eu tive mais lógica na altura na altura que eu joguei e foi e aquilo foi veio antes até do do portal sim com aquelas mecânicas de passar portais assim eu achei piada a isso mas tirando isso não achei o jogo muito grande eu gostei muito da história gostei muito da história gostei muito da história algumas semelhanças com Mass Effect com a cena toda a cena dos Reapers e das espécies a ir cultivar a terra é um payoff diferente percebe não gostei muito tipo cheguei ao fim da história se calhar não envelheceu muito bem eu não sei porque eu joguei o jogo na altura eu diga o gameplay eu estava a esperar que fosse velho e é velho mas não vou dar agora paulado no jogo porque ele se é velho tipo nesse aspecto no gameplay mas a história foi tipo não não era isto que eu estava à espera o payoff foi muito fraquinho eu gostei muito do ambiente do jogo do ambiente que ação track e a própria história do jogo proporcionavam mas lá está também pode ser muito a cena pessoal de já foi há algum tempo que eu cheguei o jogo mas gostei não estava à espera do jogo ser se calhar eu tinha umas expectativas bastante baixas e acabou por ser uma boa experiência eu lembro-me disso com bastante agrado agora não sei realmente como é que o jogo envelheceu mas pronto mas acho que tinha para onde andar tinha para onde andar tinha perninhas ao contrário do arms acho que isto foram as nossas previsões para 3 há Elder Scrolls Online na Bethesda também obviamente e as cenas VR deles as cenas VR opá não sei eu não sou o grande da polícia mas vai estar lá estou a fazer previsões eu nisto estou interessado por acaso estou interessado em ver o que é que eles fazem eu sou aquele gajo que ainda não está pronto para dar o saldo para o VR para fechar o podcast queres falar de Nintendo? já falamos de Nintendo sim mas o que é que vai ter o Ne3? Ne3 vai ter o Super Mario o Odyssey o Super Mario é o sim Highlight confirmado há uma coisa que eu quero porque tenho muita curiosidade que é o Rabbids crossover se isso sai e se isso é verdade um jogo de XCOM com o Super Mario e o Rabbids vai ser a coisa mais estranha vai ser vai ser estranhíssimo isso tem que ser o Snoop Dog a jogar sim eu acho que é o Snoop Dog não tem nada de Nintendo mas devia ser o Snoop Dog a jogar tem que ser a maior coisa aí uns rumores de Metroid acham que aparece? era ótimo há sempre rumores de Metroid eu gostava que houvesse um Metroid bom outra vez você está a falar do Alderaan? não estou a falar em geral por causa do Federation Force o que é isso? exato vá fecha este podcast não se fala de Federation Force eu tenho um jogo fecha a internet um jogo eu ia falar na altura que estávamos a falar da Sony que é aquele rumor interessante que o próximo Monster Hunter tipo numbered supostamente vai ser para Playstation e o rumor tipo que tem alguns andado a mandar cá para fora faz algum sentido é que iam falar agora nele faz algum sentido mas não não sei se se espera ver isso no palco pelo menos no palco talvez não pode aparecer numa season real no palco da Sony até a cabo de baixo em si é um jogo grande por muito que seja nicho até porque são monstros gigantes mas é um jogo de nome grande é tipo a dizer sim é tipo a dizer a Nintendo já não tem isto mais somos nós que temos agora um cato que eles fizeram com Call of Duty quando a Microsoft o perdeu basicamente fizeram tipo um big deal com aquilo tipo a dizer agora é nosso no fundo há outra coisa outro tema que se coloca aqui que é Microsoft está a perder tudo perde tudo a Microsoft está a perder tudo está a perder acho que sim Call of Duty também já não é o que era só uma questão quando é que eu tenho também tenho esta dúvida que mas se isto só em princípio só depois do Metal Gear Survive para quando o Metal Gear 6 para matarem de vez a série é assim considerando o que se tem ouvido do novo CEO da da Fuck Onami que está lá não vai ver Metal Gear não vais ver o Metal Gear 6 não achas que eles vão fazer milking à série e vão tentar fazer qualquer coisa grande das vendas do Online espero que sejam fracas e acho que não é sorry Metal Gear Survive Survive e vão ser e vão ser aquilo esquece eles têm que fazer uma coisa eles têm que me impressionar e mesmo são zombies sem cabeça que têm um cristal no lugar da cabeça não tem sentido e não parece interessante tem sentido sim tudo aquilo que aparece lá são cenas do Metal Gear 5 desculpa portanto aqueles zombies eles foram tirar assets diretamente do Metal Gear 5 a cena faz toda sentido mas os fanboys é que pronto já não é o Kogia mas já não faz sentido vamos fazer esta vez tanta merda sem sentido mas o jogo não tem sentido mesmo por uma coisa a forma como eles fazem a ligação da cutscene é um parallel universe e eles vão são todos chugados por aquilo então alguém fez tipo um fanmade daquilo pegaram no trailer e fizeram a parte que são todos levados tecnicamente em termos de espaço temporais naquela altura estava o Snake ainda a ver o que estava a passar então alguém fez um trailer em que no fim do trailer puseram o Snake e o Miller a ir no helicóptero a olhar e a passar e a ficar tipo porque é que eu estou a ver não é assim para responder ao Luís por causa da situação dos fanboys é verdade eu sou um fanboy de Metal Gear e custa-me custa-me toda a situação principalmente porque eu sei que não vai haver mais nenhum Metal Gear a sério e isso interesse agora a história acabou a história não opa eu acho que ainda havia muitas pontas soltas eu acho que ainda havia mas já acabou agora já acabou agora é verdade o que o Luís diz e é um bocado a parte do fanboy de estar chateado com a Konami por toda a situação agora tirando essa situação eu olho para o Metal Gear Survive e não me interessa eu olho para aquilo e digo isto é estranho é simplesmente estranho vão ter que não me parece divertido vão ter que me vão ter que comprar de alguma maneira talvez na E3 nunca mais eu ia falar deste jogo por isso eu até considero que o jogo é lá de sair eu acho que é lá de sair e eu já ouvi qualquer coisa que o jogo estava no bom caminho para estar finalizado mas é a tal situação vão ter que me convencer de alguma forma porque para já tudo o que eu vi não me interessa não me interessa o que era interessante é se eles lançassem na altura do Death Stranding e o resultado era tipo suicídio basicamente sem dúvida era suicídio com o nome e não é arrogante esse ponto sem sinha é Luís eu gostava sabes o que tens a fazer não sabes? sei o que tenho a fazer então força aí força aí pronto esta foi as nossas previsões para E3 foi um bocado conversa conversa de tasco sobre previsões de P3 acho que é esse o nome que devíamos ter dado ao podcast no início conversa de tasco conversa-mos de tasco pronto e é assim que fechámos este podcast desta quarta-feira vemos-nos na próxima quarta-feira depois da E3 e vamos ver se isto que estamos aqui a falar tudo está correto e o que é que vamos fazer na E3? queres contar aí aos nossos amigos o que vamos fazer na E3? e é durante a E3 que acho que não vai estar a decorrer não na E3 na quarta-feira já não há E3 não é show floor sim show floor sim mas isso não é 3 mas já não é os press conference junta isso a nós na E3 durante os live streams para live comentário em português como sempre aqui com nós com o Luís Martins na produção não me poder garantir que seja da produção Luís Martins mas vai estar lá perto vai estar muito perto vai estar nesta sala aqui connosco com o Ricardo Guimarães obrigado Ricardo Guimarães obrigado Gilberto Dias mais uma vez e eu sou Pedro Freitas até à próxima e fiquem consoladinhos tchau e aí Tchau, tchau.